Que beat é esse? Com esse cabelo, com essa cor, e com essa roupa, meu amor Atrapada no chão, chão Atrapada no chão, chão Quem tem? Joga, joga Quem tem? Joga, joga Let's go, amiga Essas mina é monstra, o terror do baile chegou e tá pronta Respeito e nem costa, se eu desço e se subo não é da sua conta Essas mina é monstra, o terror do baile chegou e tá pronta Respeito e nem costa, se eu desço e se subo não é da sua conta Quem tem? Joga Quem tem? Joga Quem tem? Joga Bora cru, venga Brinca, brinca, pode falar tudo, mana, passa a fita Sinto em me chamar e eu vou cair na pista Se colar, caramba, eu grito mamacita Quem tem? Joga Não passa a vontade, só desenrola Não quero maldade, eu quero marola Eu quero um banquete de ralo e rola Eu como de tudo, eu não vou embora E cê pode pá, quero decolar Quero viajar o mundo com a lente na cabeça Quero ser a pássaro, até tá que os puto não entende, mas não te dá da cabeça Aposto em suas fichas em mim e vejo um legado nascendo Quem tem disposição vai jogar quem não tem E eu só lamento E aí, Drica Barbosa? É sempre bom quem joga tem Se tem vivência, atitude vem Quem se limita não dorme bem Minha liberdade, não vivo sem Não vivo sem, já te falei É que eu penso além Sem tempo desperdiçado, tô bem resolvida Não tem pra ninguém Bumbari, bum, bum, bum Bumbari, bum, 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 bai Sensação da nação que não tem noção Das cores que traz Com esse cabelo bom Um sorriso que atrai Resistência é meu dom Então ouve esse som Se quiser pede mais É o pente, é o pente Garfo, black power nosso Força afro, mulher preta Muda o mundo com a caneta Sou furacão, dois mil volts Pantera negra Com a sagacidade que a Shuri tem Corto falsidade igual Shuriken Botei cor na cabeça do gueto Que nem areia barbeira Só joga quem tem Pode pá Meu corpo, meu tempo Amor, poder pra nós Pra ele, licenço no meu baile Pra entrar, pede permissão Pra tocar tem que ter Minha bênção, vou abusadamente Me querendo bem Brasosamente, meu bonde também As bravas colo Avisa o Marcinho Que as glamourosas chegou Essas mina é monstra O terror do baile chegou e tá pronta Respeito e nem encosta Se eu desço e subo não é da sua conta Essas mina é monstra O terror do baile chegou e tá pronta Respeito e nem encosta Se eu desço e subo não é da sua conta Quem tem joga, quem tem joga Quem tem joga, quem tem joga Quem tem joga, quem tem joga Quem tem joga Música 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 Música